E ontem aconteceu mais uma eliminação no Dance in Brasil. Foi uma noite caliente com a participação especial de Sidney Magal, o eterno amante latino. Ele cantou vários sucessos e fez a rainha Xuxa dançar. Olha, uma disputa intensa que antecedeu a despedida de mais um famoso do reality. Acompanhe tudo agora na reportagem de Michele Rosa. O estúdio do Dance in Brasil se transformou em uma bodeguita. Uma Noite é o melhor estilo cubano, com direito a músicas latinas e um cenário impecável. Sabe por quê? Porque hoje é uma noite, uma noite da riqueza. Só para ver se é de verdade. É de mentira, acabei de ver. Ainda estou prestando prêmio. Prêmio que está ficando cada vez mais difícil de conseguir, viu? Dessa vez, as duplas tiveram um novo desafio. Dançar com mais um integrante. A apresentadora Giovanna e o parceiro Theo, acompanhados de mais uma dançarina, foram de Zuc e arrasaram no Despacito. Mostraram que para uma coreografia em trio dar certo, é preciso ter sintonia, conexão. E aí, a dupla que foi mal no último programa e ficou na zona de risco, dessa vez conquistou nota máxima. Bom, deu para aliviar, porque semana passada foi tenso, né? Então, deu para respirar mais aliviada. Sim, eu acho que eu sou grata a todas as críticas, porque só com a crítica que a gente chega num resultado melhor, numa evolução, né? E foi isso que a gente fez essa semana. A gente trabalhou em cima das minhas dificuldades e o resultado, eu acho que todo mundo viu no palco, fiquei muito feliz. Quem também se deu bem foi a cantora Marina Elali. Dançando o rumba e ao som de ravana, ela esbanjou sensualidade. Os jurados não economizaram nas notas. Hoje a gente ficou bem feliz, né? Fê chegou aí para somar, para finalmente chegar o nosso 10. Mas, na verdade, o nosso 10 não veio só por causa dele, não. Veio porque esse aqui está 11 semanas trabalhando comigo. Vai, ajeita o pé, postura, abre o peito. Isso, Marina, alonga. Te amo, menino. Aí veio a atriz Bárbara Borges. Me diz, dá para ficar parado vendo essa apresentação, gente? Nem o Jaime ficou de fora. Teve jive. A nossa apresentação foi maravilhosa. Eu amei dançar com eles. E o que foi aquilo? O Jaime junto com você foi ensaiado no futebol? Não, não foi ensaiado. Dancei com eles o jive. E no final eu olho, dou de cara com o Jaime e chamo ele para dançar. E ele foi super solícito, super gentil e caiu na brincadeira. É, e numa noite muito caliente, regada, salsa, rumba, zuque. É claro que não podia faltar o convidado especial que julgou, cantou e dançou. Cidney Magal, que é símbolo maior de latinidade do que ele. Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. O Magal sabe tudo, ele é um showman, ele sabe de espetáculo. Uma delícia receber, um amigo de anos, é uma pessoa encantadora. O que que tá acontecendo? Que as notas estão tão altas hoje, é a presença do Sidney aqui ou não? Cara, você não tem noção como o Sidney Magal é exigente, muito mais do que a gente. Agora, o bacana é que o show tá muito elevado, o nível tá muito alto. É uma honra muito grande, porque sem dúvida é a minha praia. Eu adoro música latina desde o início da minha carreira. E é uma alegria tão grande, desde a abertura do programa, que te contagia até todos os momentos que você participa, que você olha pras pessoas e vê a vontade que eles têm de fazer aquele trabalho. Isso é muito estimulante. Nem a Xuxa resistiu. O que que foi, Sidney Magal, e você dançando ali no meio, Xuxa? Não era pra dançar, não era pra dançar. Você tá gostando de dançar? Você tá gostando de dançar, que eu sei. É que eu me empolguei, eu me empolguei. Foi a noite, foi o clima. Eu me empolguei, gente. Ele começa aquelas músicas... Aí vai indo, vai subindo, quando vê, eu tava ali. Eu falei, ah, o diretor vai gritar no meu ouvido, todo mundo. Eu falei, mas deixa. Brincadeiras à parte. Infelizmente, tem aquela parte chata do programa, a zona de risco. Dessa vez, foram a Miss Brasil 2016, Raíssa Santana, o humorista Rodrigo Capella e o ator Dudu Pelizzari. A Miss dançou uma valsa, mas não agradou aos jurados. Que o mundo com brilho, o coração. A salsa foi o ritmo de Rodrigo Capella. Essa luta da guitarra é o que eu sempre cantarei. E Dudu dançou o Zouk. Uma coreografia intensa, digamos assim. Mas não teve jeito. O público votou e a dupla se despediu do programa. Teve entrega, teve paixão, teve vontade de se superar, teve parceria, teve encontro. Teve tudo o que precisava. Então eu saio feliz do programa, saio realizado com o que eu fiz, com o que minha parceira fez junto comigo. E não me arrependo de nada. De nada, assim. Fiz com toda a paixão tudo o que eu tinha de melhor. Só que o show tem que continuar. E semana que vem já é a semifinal. Quero vê-la sonir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar se parar.